Eu falei que o número 2 é Guadiaba É o grande momento da festa que veio É Guadiaba Rodrigo Ávila Eu quero ver esse semidauro Me esconder aí fora E bater Aqui, aqui, bata lá fora Bata que eu quero ver Bata, bata, bata aí fora Bata aí fora, bata aí fora Pode sair, pode sair, pode sair Bata aí